Olá pessoal, hoje eu tô aqui com o marido. Diga oi marido. Oi marido. É sério Cris? Oi? Bom, a gente vai gravar um tutorial de como fazer uma lightbox pra auxiliar na gravação dos vídeos, né? Todo mundo sabe que é muito importante a gente ter uma luz legal, eu acho que isso deixa o vídeo com uma carinha mais profissional. Então a gente vai fazer uma engenhoca e eu vou mostrar pra vocês agora, daqui, o que a gente vai precisar. Não necessariamente nessa mesma ordem. Papel alumínio. Papel alumínio, papel alumínio. É, a gente vai usar pouco papel alumínio. Papel alumínio, a gente vai usar pouco, mas o marido fez a louca e comprou três rolos. Ok! A gente vai usar também. Não, não precisa, eu mostro assim, ó, calma, relaxa. Papel, cartão, preto. Aqui tem três folhas, porque eu fiquei com medo, mas eu acho que vai sobrar. TNT branco. O que mais? Aqui tem cinco, oito. Cinco metros. Não foi três mais cinco? Não, é seis. São seis metros? Eu comprei seis metros desse fio aqui, mas não precisa necessariamente ser esse fio. É que eu queria um fio preto, sabe? Pra não cagar tanto no coração da casa. E eu comprei seis metros pra não usar extensão. Esse daqui, gente, depois a gente vai mostrar com mais calma. É um espotezinho de colocar no teto, assim. E eu também comprei preto pra ficar bonitinho. E eu acho que tem um bocal que vai a lâmpada. Esse daqui é um interruptor pra fazer um trabalho bem bonitinho. Fica isolante, que a gente vai usar um monte também. A tomada, cola, cola branca normal, cola tenaz. E a lâmpada. A lâmpada eu comprei, a de 15 watts. Mas é de LED. É de LED, então ela corresponde a quanto? 150. 150 ou 120? 150 watts, isso aqui. É, 150 de uma lâmpada normal. Eu acho que vai dar conta. Eu acho que esse foi o item mais caro das compras. Ele custou 67... 60 e bolinha. Isso, foi 68 aproximadamente. Mas depois a gente vai dar o valor de tudo que tiver aqui. O que mais? Ah, sim! E a gente vai usar... A caixa de papelão. Gente, tô passado com o marido hoje. Eu não sei, acho que a gente tá treinando um novo personagem pra nossa peça. Não é possível? Vamos lá! Uh! Esses são os mínimos, tá gente? A gente tem uma coleção aqui no escritório. Ele vai matar galinha, ele vai matar galinha. O pessoal que é vegan agora tá tendo um treco com esse... Tá, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma caixinha de papelão. Marquei aqui. 30 centímetros, tá bom? Depois eu peguei o centro, os 15 aqui. Subi 20 centímetros pra cá. Joguei 5 pra cada lado. E uni as pontas. Tá bom? São 4 partes dessa. Então agora vocês vão fazer mais 3 vezes isso. Depois das 4 peças prontas, a gente faz um quadrado de 10 por 10, ok? E vai ser a parte de trás do nosso... Como é que chama bem? Softbox, lightbox, engenhoca. Pega o bocal, põe bem no centro e marca ele. Agora a gente vai cortar. 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 A próxima parte é a gente cortar 4 peças, iguais a essa, do papel cartão preto. Primeiro a gente vai colar com cola branca na parte externa o papel preto. Não tô vendo porra de papel nenhuma. Isso. Vamos voltar então. Primeiro a gente vai... Agora a gente vai colar o papel preto na parte externa do nosso spot. Uhum. Na parte de dentro. Depois a gente vai colocar papel alumínio. Isso aqui é pra criança, isso né? E ali... Luca... Calum. Tchau, agriculture. Oi! E aqui... muscular... O... Bem... E aí E aí E aí E aí E aí Próximo passo é o acabamento. A gente cola aqui nos cantinhos. Com o arfeito isolante, né? Com o arfeito isolante. Virou. Cola direitinho aqui. E é só repetir em todos os lados. Fez o arremate, agora a gente vai unir as partes. Como? Assim, ó. Pega a sua fita e vem prendendo. Deixa eu passar um pouquinho, que a gente vai fazer isso dos dois lados. Uniu tudo. Agora a gente vai, ó, fechar. Praticamente a cúpula de um abajur, né? Pois é. Agora é só a gente unir aqui e depois colocar o nosso fundinho. Fundinho. Montado. Vai ficar assim. Olha como reflete. Vai, refletou. Agora vamos pegar o nosso espotezinho de jardim e arrancar a base dele. A gente vai usar essa peça aqui. Isso. Introduza. O furo é bem rentezinho mesmo, que é essa a ideia. Ou seja, bem rente. Olha aí. E agora é só a instalação elétrica. Eu acho legal a gente passar uma fita aqui para deixar isso aqui mais firme, tá bom? Pode ser. Ligação elétrica feita. Interruptor. E a tomada está já lá embaixo. Se você não sabe fazer, pede ajuda. O pai, o irmão, o namorado, o tio, o que quer que seja, porque machuca, tá? Ele se dá, dói. Dói. Então, se você não sabe, não arrisca não. Então, eu não vou ensinar como faz, porque eu acho que é perigoso demais. Então, se você não sabe, pede ajuda. Quem sabe, é uma coisa bem simples. Tá bom? E o resultado final vai ser... Tana-tana-tana-tana-tana-tana-tana-tana-tana-tana-tana-tana-tana-tana-tana-tana. O pessoal, o interruptor. E a nossa... E agora a gente vai colocar o pano, que vai servir como um difusor ali, né? Na frente. TNT branco, duas canadas. e a gente vai fazer isso aqui. Pronto, gente. Temos um difusão que ilumina sem dar sombra e sem cegar. A gente optou em colocar o TNT com clips. Por quê? Para dar manutenção. Se queimar a lâmpada, você abre e troca tranquilo. Tem gente que gosta de grampear. Fica mais bonitinho, mas depois na hora de manutenção, rasga tudo. E o resultado final é isso aí, ó. Uhul! Perdão. Bom, espero que vocês tenham gostado desse tutorial que sirva, que ajude vocês. Não é difícil de fazer. E o valor total foi... Tem que fazer o valor total. Ai! O que foi? Depois de muitas contas, cálculos, notas fiscais e... Bem, nós chegamos à conclusão que o valor da estrutura do Lightbox foi R$35,00. É isso, né? Mais a lâmpada, R$68,00. Então, eu acho que compensa, sim, fazer ao invés de comprar, pronto. Nem dá tudo de trabalho, né? Você achou? Não, é fácil. É fácil, né? E lembrando que nós vamos adaptar esse Lightbox no tripé de um microfone, que por acaso não está aqui. Ele está lá no nosso espaço cultural. Então, no vídeo de domingo, independente do assunto que for abordado, eu mostro para vocês a nossa gambiarra já de pé. Então, é isso! Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Lembrando que a gente tem vídeo todo domingo e toda quarta aqui no canal. Ou toda quarta e todo domingo. Você dormiu com o bozo, né? Ai, desculpa, brincadeira. Começou mal com ele. Mas, enfim, pessoal, não deixe de se inscrever no canal e se você quiser, você pode também conhecer o meu blog, que é o chuva-de-camelhas.blogspot.com.br E se quiser também, não deixe de me seguir lá no Instagram, arroba carlatito. Quer deixar o seu Instagram também, Cris? Não faço a menor ideia qual aqui é. É, peraí. Ah, então vamos encerrar aqui, né? Não, pode procurar. É rapidinho, coisa rápida. Uh, babadeira. Ah, é isso aqui? É. Arroba Cristiano Russo. Eu. Um beijo e até o próximo vídeo. Tá joinha. Um monte de joinha. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri